Salve seres pedalantes! Galera, hoje o assunto é muito sério. Hoje eu vou falar sobre acidente e peço ajuda aí de todos. Por favor, divulguem esse vídeo. Quanto mais pessoas ficarem sabendo, melhor. Ciclistas, motoristas, pedestres. O que acontece? Nos últimos três dias, tivemos quatro acidentes muito feios por atropelamentos. E a coincidência, galera, é inevitável. Os quatro acidentes aconteceram praticamente na mesma condição. Para tanto, eu peço que prestem muita atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui agora. Olha esse caminhão vindo, galera. Se você estivesse aqui na borda da pista e quisesse atravessar a rua, provavelmente daria tempo ali de você atravessar rapidinho. O problema é que no ponto cego, atrás desse caminhão, tem um carro também. E é aí que geralmente acontecem os acidentes. Nem o motorista e nem o pedestre, o ciclista, alguém que está ali tentando atravessar a rua, consegue ver. É por isso que eu estou enfatizando aqui. Galera, olha essa definição de acidente. Acidente envolve ação, estado ou fenômeno da natureza, uma coisa totalmente imprevisível. Ações humanas são previsíveis, podendo ser uma imprudência, uma imperícia, mas não um acidente. A expressão acidente suaviza a responsabilidade humana. O que eu quero dizer com isso aqui, tá, galera? Antes de qualquer ação, qualquer atitude, para, pensa, respira, olha, faça as coisas com calma. Muito bem? É muito difícil explicar o acidente aí para uma mãe que perdeu seu filho num acidente por atropelamento. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje, tá, para a conscientização de todos, para que esse tipo de acidente aí não aconteça mais. Outro tipo de acidente por atropelamento que acontece muito com ciclistas é o seguinte. O porquê que ciclista perde um metro e meio de distância quando o carro vai passar por ele, quando o ciclista está ali na borda da pista? O que acontece, galera, que aquelas tampas de bueiro, geralmente que fica ali na borda da pista, o ciclista precisa desviar aquilo ali, sabe? Então, esse desvio faz com que o ciclista às vezes se choque com o carro, ou então se o carro estiver passando muito perto, o ciclista se desequilibra, tá? E esse movimento de desvio, se o ciclista cair, geralmente ele cai para o lado da pista, não cai para o lado da borda da pista, sabe? Então, o que acontece? O ciclista se desequilibra, cai para a pista, o carro que estava ali, que fez o ciclista se desequilibrar, vai embora e o ciclista é atropelado pelo carro que está vindo atrás. São dois tipos de acidentes mais comuns que acontecem muito, tá? Fica aí, então, galera, para todo mundo prestar atenção. Se você é ciclista, é pedestre, é motorista, se liga nessa dica aqui para evitar acidentes, muito bem? Galera, é difícil esse assunto, mas espero aí que tenha ajudado. Quero pedir também que deixe sua opinião, os relatos aí nos comentários do canal para a gente debater e ver o que está acontecendo. Muito bem? Muito obrigado, galera. Valeu!